Olá galerinha do canal Cacorquídea, como eu falei com vocês aqui, olha aqui o tamanhão dos cunhão do boi, olha aqui, olha, olha os ovos, gente essa planta é linda, essa persivaliana com água talim é um espetáculo de planta, olha o tamanho da flor, que flor espetacular, e tem um perfume, gente, maravilhoso, ela já deu uma flor, mas está vindo aqui algumas espatas, espata aqui, tem espata por aqui, dois botões aqui e bastante raiz, olha, tem raiz para todo canto aqui, essa frente aqui já está pulando do cachepô, veja que está no cachepô, não tem, tem brita, um pouco de caco de telha, um pouco de isopor, mas as raízes, olha, o enraizamento é o que faz a diferença, o problema de cachepô é para quando a gente querer fazer a mudança, na minha visão aqui, está simples, está fácil, é só cortar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto burbo, descartar e fazer uma nova planta, mas não tenho pretensão, no momento, de cortar essa planta, gigantesca, essa é uma BLC, é uma persivaliana com água talim, não sei se tem BLC, se posso chamar de BLC, só sei que é um cruzamento, persivaliana com água talim, deve ter bastante híbrido aqui, híbrido nela, mas observe que é um repolhão, a flor é gigantesca e super, super perfumada, vou colocar aqui, para vocês verem aqui, vou pegar outra planta, que está com floração, que eu quero mostrar a vocês, no momento, uma toceira, da Catleia Dolosa, entorceiradíssima, aqui nesse cachepô, já tomou todo esse cachepô, aí me pergunte, como tirar isso daqui, não faço a mínima ideia, o ano passado, foram muitas as florações, dessa planta, floresceu bastante, bastante, e eu nem tinha percebido, já tenho aqui, quatro flores, da Catleia Dolosa, é lindo, bonito, maravilhoso, uma planta torceirada, é muito bom, porém, tem os seus problemas, de que, em torceira demais, a planta fica fraca, no meio do cachepô, se ela estivesse em um tronco, ela ia só na horizontal, né, horizontal, vertical, mas aqui no tronco, no cachepô, ela fica enrolando de um lado para o outro, e termina, é, algumas frentes definhando, tem algumas frentes aqui, eu vou cortar depois, e fazer algumas plantas, uma inscrita no canal, disse assim, amigo Queco, essas plantas que você está cortando, como eu vou cortar, essa daqui que eu falei, que eu vou cortar, ela aqui, e dividir em várias, por que você não vende, eu digo a vocês, pelos correios, eu poderia mandar, alguns cortes de planta, que eu tivesse por aqui, porém, eu sou sincero a dizer, o frete, não recompensa, não recompensa, você comprar um corte de planta, por 40, 50 reais, e pagar praticamente 60 reais, de frete, então, não compensa, não compensa, queria ganhar dinheiro eu, mas não estorquei vocês, então, o frete não compensa, e a maneira de mandar, é pelos correios, tá bom? Então, mais uma torceira aqui, que eu vou ter que desmanchar breve, não sei quando, mas vou ter que começar a cortar, essa planta aqui, e fazer novas mudas, mais uma, tem mais! Tem essa maravilha aqui, galera, que eu falei para vocês, que é a catleia, é, gutoyana, olha que coisa linda, olha que cacho, não deu para arrumar, por conta que deu 5 flores, 5 flores, linda e maravilhosa, essa é a catleia, gutoyana, que é um cruzamento, de varneira e alba, com tenebrosa alba, aí deu essa coisa maravilhosa, essa planta veio de um amigo, é, Elvis me deu essa planta, os bulbos aqui já estão enrugados, mas veja os bulbos da espata, gordinho, o bulbo de floração, está super saudável, e o enraizamento, que ela estava num vaso plástico, coberto de musgo, raízes mortas, e eu tirei e coloquei nesse cachepô, que eu fiz aqui, já temos aqui bastante raízes, nova, e já já fiz um corte aqui, para que esses rizomas aqui da traseira pudesse desenvolver, e esse rizoma aqui também, que está à frente do corte, então, essa planta aqui é muito bonita, eu pretendo fazer uma torceira dela, tem outra planta também florida aqui, que está muito bonita, que quero compartilhar com vocês, que é uma Varneri cerulha, pensa numa planta que eu gosto, é essa, Varneri cerulha, essa Varneri aqui é show, pensa numa planta linda, ah, quer, que poderia ficar mais bonita se você tutoriasse, não mande tutoriar não, que eu já quebrei algumas plantas, e não quero quebrar mais nada, de forma nenhuma, deixa aí, assim é natural, se ela der cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, de frente, mas é maravilhoso, cheirosa, perfumada, e observe que está no cachepô, super enraizada, muito bonita, e sempre que vem uma frente nova, vem uma floração, eu comprei uma labiata cerulha, uma amiga minha me prometeu, de jato, uma labiata alba, que ia para São Paulo, de São Paulo e para Bahia, eu digo não, comecei até com o jato, mande logo para Bahia, que eu pago o frete do meu presente, que é uma labiata alba, e você veja o que é que tem aí, do que eu enterar, o frete não ficar tão ruim, aí eu esqueci uma cerulha, uma labiata cerulha, e mais algumas coisas, mas até o dia de hoje, nunca me deu resposta de cerulha, nem de alba, nem nada, nunca, e eu sou agoniado, se é para comprar, eu compro logo, se é para vender, eu vendo logo, se é para me dar, me dê logo, e eu não sei ficar esperando nada, nem a morte, eu gosto de esperar, se ela disser, eu venho amanhã, eu digo, dama, venha logo hoje, porque eu não vou dormir de noite, esperando, então venha logo hoje, nem você fica empatada, e nem eu me empato, ô gente, tem um negócio no arquidário aqui hoje, olha, minha sogra ali, olha a cara, fez cirurgia de catarata, dá uma lindeza, uma beleza, pena que foi só no olho, que eu pensei quando fazia, fazia nos dois, mas fez de um só, então está aqui galera, mais uma, mas ele não arquidia não, ele não arquidia não, Deus livre, ele não arquidia não, ele é solgra, não arquidia não, minha arquidia é aqui, então está aqui, perfumadíssimo, mostrei a dolosa, mostrei a gotoiana, foi a gotoiana, foi, gotoiana, mostrei aqui a barneri, e mostrei, a persivaliana, com a agatha lind, dá um zoom minha filha, olha o tamanho da flor, olha o tamanho da pétala, da sépla, do labelo, linda e maravilhosa, às vezes a gente compra assim, um zíbrido, e não sabe o que é, às vezes o cúmplice sabe o que é, quando vê o resultado, a gente fica, mesmo, a gente fica encantado, com os resultados, olha o tamanho, da planta que é, espécie, que é a barneri, e olha o tamanho, desse híbrido, que é, a persivaliana, com a agatha lind, tem uma persivaliana aqui, mas felizmente, nunca pude ver, a floração, ganhei, a Tiago também, replantei, está enraizando, então ano que vem, vejo a floração dela, está certo? Então fico com Deus aí, um cheiro, mais botões aqui, aquele abraço, e até os próximos vídeos, dividindo aqui, essa mosca, eu vou picar o martelo, cortar, e fazer, replante, aí, haja espaço, para colocar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, então, seria bom, se vocês quisessem comprar, mas, eu não quero ser, injusto com vocês, o frete, é caro, frete é caro, então, eu mando pelo correio, mas, quero dizer que o frete, não compensa, porque é caro, demais, está bom gente? Um abraço, fico com Deus, se inscreve no nosso canal, dá seu joinha, dá seu like, e é isso aí, então, hoje a sogrita, está aqui em casa, que está operada de catarata, então, veio aqui ver, que ela gosta de orquidade, tem orquídea também, tem umas duas ou três, e quando tem orquídea aqui, que eu não quero, que dá certo aqui, eu levo o pé de manga na casa dela, e ela cuida, cuida muito bem, viu? É sogra, mas cuida das plantas, né? Graças a Deus, que cuida das plantas, viu? Breve, breve fazer cirurgia do outro olho da catarata, para ficar de boa, ficar logo enxergando bem, que sogra enxerga, viu? O bicho que enxerga é sogra, tudo vê. Valeu, até mais! E aí, E aí, E aí, O que é isso?